Música Prepara-te Música Oi lindezas, lindezas do meu Brasil Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é essa make super delicada É um rosinha bem clarinho, bem delicado Pra aquelas meninas românticas Que gostam de estar lindas Sem exagerar muito na maquiagem Então, desculpa essa voz Estou hiper gripada Mas estou aqui, firme e forte Trabalhando, gravando vídeo pra vocês Então, essa make Ela é super, pode ser super usada Pra uma festa de aniversário Pra um passeio, pra um cinema Pra um almoço, pra um jantar Pra várias ocasiões Então, faz o teste Faça em casa, se jogue Você vai ficar linda Com uma make super delicada Super bonita e super romântica Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo Ele tá bem facinho Vem cá comigo ver Bom, eu vou começar com o primer O meu da Nicos Baixá-lo Vamos aplicar com medo mesmo Em toda a pálpebra móvel E um pouquinho aqui em cima também Vou usar a minha paleta Da Caterine View Vocês sabem que eu adoro Vou pegar essa corzinha aqui Vai me ajudar no degradê Ele é um rosa queimado É um pincelzinho chanfrado Um pouquinho nessa sombra E vou marcar aqui o meu pão Esfumando Esfumando Essa cor é muito linda, gente Esfumando bem Não precisa ficar com preguiça Esfumando mais Esfumar nunca é demais Sempre dá um efeito lindo Na maquiagem Vou pegar um outro pincelzinho Esfumando E com a mesma paleta Eu vou pegar meu marronzinho Que eu sempre uso Para fazer a minha base A minha marcação aqui Do côncavo E ela vai fazer um degradê Bem bonito Com o rosa que eu passei antes Fica lindo Com esse degradê Porque o rosa que eu passei Ele era mais brilhante E esse marron é opaco E ele fica em degradê lindo Parece que a gente não usou Só duas cores Parece que são várias cores Que eu uso Efeito super, super bonito Essa maquiagem é bem facinha Gente, vocês vão adorar É super facinha de fazer Sei que às vezes tem uma certa piquezinha Que valde a alma Falar, não, não quero Vou dar maquiagem Não dá, né, gente? Tão legal quando você usou Você volta uma maquiagem Você fala Olha ele no espelho E fala Uau, como é que linda Não é demais? Então, guarda um tempinho aí Rezada um tempinho Para você fazer isso Você vai se amar Mais ainda Tá vendo que eu sou a mulher Do espumação, né? Não para o espuma Bom, eu vou Vou pegar essa sombra aqui Que é linda Que vai dar todo o efeito Para essa neve Que é essa aqui É um rosinha Clarinha Bem brilhante Bem brilhante Tô usando a mesma paleta, tá, gente? Ela fica linda Eu vou passar aqui, ó Olha como já dá um brilho Dá um tom super bonito Eu tô passando Em toda a pálpebra móvel Eu só vou deixar esse cantinho aqui Mais escurinho, tá? Passa aqui Eu acho linda Essa combinação de sombra Dá um empreito maravilhoso Eu vou usar uma sombrinha Que é uma sombra Bem brilhante De glitter Que é da Capricho Coleção Capricho Eu comprei na Boticário, eu acho É Comprei na Boticário E vou abrir aqui Com o dedinho aqui mesmo Eu vou passar Por cima Para aumentar o brilho Na nossa maquiagem Porque brilho Nunca é demais Então vou aplicar aqui Para dar uma iluminada Para dar uma iluminada maior Fica, ó Bem brilhante Que é o jeito que a gente mais gosta Essa voz tá uma beleza Essa voz sensual Eu vou usar um lápis bege Esse aqui é da Baby Lini Aqui é o número 13 Nuts E vou aplicar Na minha iluminada Vou pegar um pincelzinho Achapadinho Vou pegar o mesmo marrom Que eu usei Aqui no côncavo Para esfumar Na minha caneta E vou pegar ele aqui também E vou passar rente Aos cílios inferiores Do lado de fora E aí com o mesmo pincel Vou pegar o preto Esse preto é maravilhoso Eu amo esse preto Preto mais pigmentado Porque existe da vida Da vida, gente O melhor preto Para maquiagem É esse Eu amo demais E vou aplicar aqui Por cima Do maluco E aí, gente Nossa, tô meio perdida Onde eu parei? Eu vou pegar um clarinho aqui Eu vou pegar um clarinho aqui Esse aqui, ó Segundinho E vou aplicar Encher a sobrancelha Para dar uma iluminadinha Para dar uma iluminadinha Marqueada na sobrancelha Agora vamos de delineado Fazer um delineado Líquido Líquido Da Mary Kate Pincelzinho chanfradinho Esse aqui é o B82 da NYX Uma dica, gente O meu delineador O meu gel Ele tava meio Meio grossinho Meio duro Que eu fiz Coloquei 10 segundinhos No micro-ondas Ótimo Vou fazer aqui O delineado Esses dias me perguntaram Nossa, mas como você consegue Fazer um delineado tão rápido? Como que você consegue Aplicar cílios postiços Tão rápido? Gente, é tudo prática Quando você pega um negócio Pra você Você faz uma vez Não deu certo Você faz a segunda vez Não deu certo Você faz a terceira vez Não deu certo A quarta vez me dá certo Pelo menos meio certo Né? Então assim Porque não são coisas Tão complexas De se fazer Então se você Vai praticando Uma hora você vai conseguir Eu tenho certeza Confia, gente Você consegue Aê Delineado Pronto Agora a gente vai Cílios postiços O que eu estou O que eu vou usar Que eu já coloquei Nesse lado aqui É o The First Piece Natural 02 Prontinho Voltei Agora com os cílios postiços Aplicados Gente, cílios postiços É tudo na vida Da pessoa Não é? Olha como fica lindo Mas não acabou A gente vai passar Rímel Vou passar Só nos cílios de baixo Eu não costumo Passar rímel Nos cílios de cima Porque eu não vejo Tanta necessidade Eu acho que ele já está Super Ele já é super Marcado Prontinho Agora vamos para O final Que é o batom Eu vou usar esse daqui Deutora Que é o Sol Da minha Sol Que é o Rosa Autêntica Uma rosinha Bem lindo Vai combinar Com a nossa maquiagem Ele é líquido Mas ele tem efeito mate Tá? Vou passar aqui Prontinho Olha como é lindo Esse batom Eu adorei Essa make Vejam o que vocês acharam Ó Batom E é isso gente Make Pronta Vocês podem usar Para várias ocasiões Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu comentário Aqui embaixo Me fale se você achou fácil Se você achou difícil Deixa aqui a sua opinião Tá? Um super beijo Se você não se inscreveu no canal ainda Eu não acredito Gente Se inscreve Dá um clique aqui Clica aqui ó Clica aqui ó Clica aqui ó Inscrever-se Que aí você vai receber Sempre uma notificação Quando tiver um vídeo novo Não precisa ficar entrando Lá no YouTube Pra ver se tem vídeo novo Você vai receber a notificação Vai aparecer lá Que tem um vídeo novo Não é que sim Tá? Então se inscreve aqui ó E vem fazer parte Desse time de leitoras Das minhas Lindezocas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um super beijo E até a próxima Tchau